Blocks Fruits sem gastar Robux, episódio 3. Pra ficar mais forte na nossa jornada, hoje eu fui atrás do meu primeiro acessório no Blocks Fruits. E além disso, a gente conseguiu várias frutas. E eu acabei pegando uma fruta muito boa de farm e doei pra uma pessoa aleatória no servidor. Então se você tá curioso pra saber como é que foi a nossa jornada de hoje, assiste até o final do vídeo, porque o vídeo tá muito insano. Eu já tô rupando um pouquinho de tempo, e aí a gente tá quase conseguindo um level 140. Só que tem uma coisa que eu tô tentando conseguir, que é a capa do Barba Branca. E pra gente pegar essa capa do Barba Branca, a gente precisa derrotar esse Vice Almirante. Eu já derrotei ele algumas vezes aqui, só que até agora não dropou, porque, cara, sem Guimi Pés é bem complicado. E apesar que ele também é muito forte, porque pro nosso nível, rapaziada, e porque eu upo também mais em fruta, acaba sendo um pouquinho mais difícil, porque aí a gente não tem vida. Ah, e tô com 150 de vida, só que a gente consegue derrotar ele. Até que tranquilo, eu diria, porque ele não tá dando tanto dano assim. E é só a gente jogar ele pra longe, ó, que aí ele vai usar o ataquezinho dele. Usa, usa! Aí, ó, é um desvia. Ó, pro último ataque, toma. E dropou? Não dropou. Mas a gente conseguiu chegar no level 142 agora. Então eu vou aproveitar pra colocar mais dano em fruta, e eu vou continuar fazendo a missão dele, porque eu ainda quero tentar pegar a capinha. E eu não vou sair daqui até eu conseguir a capinha do Barba Branca. Terrell tem o Vice Almirante mais uma vez e não dropou nada, e acabou de spawnar um boss aqui, que é o Arlong. Eu não tenho ideia se eu tenho level suficiente pra enfrentar ele, mas eu vou lá, né? O importante é eu tentar. Bom, já tô chegando. Como eu tô no servidor público, porque a gente não pode gastar Robux, eu acho que provavelmente já deve ter alguém aqui. Ih, não tem não. Olha ele ali. Ah, cheguei. Bora. Ó, tá carecão. Tá calvo. Ficou careca. Eita. Mano, Arlong careca. Olha isso daqui. Caraca, nunca vi isso. Tá, eu queria que ele dropasse essa arminha dele. Se ele dropasse essa arminha dele, seria top zero pra gente, viu? Ih, tá tentando acertar. Será que ele me dá dano? É, dá muito dano. Bom, com meus ataques, eu acho que a gente consegue derrotar ele. Vou jogar ele pra trás, só pra eu poder gastar meus pontos aqui, ó. Em fruta. E agora eu vou esperar aí que ele vai atacar de novo, ó. Ataque aí, ó. Aí quando ele atacar, eu uso isso daqui. Aí, ó. Nice. Mas já tá com isso aqui e isso daqui também. Eu pretendo pegar a capinha do Barba Branca, por causa que ela dá um pouquinho de estamina. E é o que eu tô precisando, porque minha estamina tá acabando muito, muito rápido. Pô, ele é level 100 e ainda tem bastante vida. Eu acho que se eu tivesse level 200, seria bem mais fácil tá derrotando e... Nossa, pegou. Foge, foge, foge. Nossa. Ainda bem que não deu tanto dano. Cara, eu falo bem pouquinho a vida dele. Ah, eu nem tô usando o haki também do armamento. Aí fica complicado, né, Mad? Aí fica difícil. Aí. Tá. Derrotei. E não dropou nada. Sou muito azarado. Já que eu não tive sorte no boss, eu vou tentar aqui pegar uma frutinha boa, né? Já que o boss teve azar, então aqui provavelmente a gente tem sorte. Toma. Fruta do gelo. Cara, se eu não me engano, provavelmente eu já devo ter uma fruta do gelo. É, eu já tenho uma fruta do gelo. Vou perguntar se alguém quer a fruta do gelo. Aí. Vou doar pra alguém, né, rapaziada? Tipo, não vou usar, então eu posso doar pra alguém. Tá, o Nicolas falou ali primeiro que ele queria. Vou tentar procurar ele. Olha, ele tá chegando. Olha ele aqui. Ih, mas ele já tá bem fortão, hein? Mas eu vou dropar pra ele aqui, ó. Na real, acho que ele não tá tão forte assim não, mas eu vou dropar. Dropei a frutinha. Pegue aí, parceiro. Será que ele vai comer e guardar? O que ele vai fazer? Ih, ele só pegou a fruta e tá metendo o pé. É isso. Uma vantagem muito grande, quem tem que joga um servidor público, é que quando você derrota o boss, tipo, derroteu o vice-almirante, é somente eu entrar em outro servidor que ele já vai tá spawnado, cara. Porque não é um boss que muita gente vem enfrentando, né? Lutando contra ele. Então, entra ele no servidor, derrota esse daqui. Entra ele no servidor e ele vai tá spawnado. Então, tipo, não tem um tempinho de espera pra ele spawnar, cara. Isso aqui eu acho muito roubado. E a gente já tá quase conseguindo um level 150 e até agora, nada da capa do Barba Branca. Mais dois ataques aqui, ó. Toma esse daqui, sei lá, esse daqui e já acaba ele, né? Vamos ver. Dropou? Não dropou. Ai, cara. Nossa, agora ficou complicado. E a próxima ele que eu tenho que ir é a Skypiea. Bom, distribui meus pontos novamente. Olha só, família. Acabei de encontrar uma fruta aqui embaixo dessa árvore. E o incrível é que eu tava, tipo, aqui, ó. Aqui, esperando o boss spawnar. E, cara, olha aí. Tem a fruta do diamante aqui embaixo. Tipo, foi muita sorte. Vou guardar aqui, né? Porque é uma fruta que eu não tinha. E eu ainda tô esperando o boss spawnar. Só que eu vou fazer aquela taticazinha que eu ensinei pra vocês. Mas acabei de entrar no servidor. Deixa eu ativar o hack aqui, ó. É só vinho, rapaziada, ó. É só vinho, ó, quem tá ali dentro. Acabei de entrar no servidor. É simples, família. Só entrar no outro servidor, ele já vai tá spawnado. Por isso que eu ainda tô tentando pegar essa capa dele. Capa dele também não. É, foi de base. Como eu tava falando pra vocês. É por isso que eu ainda tô tentando pegar a capa do Barba Branca, tá? Porque ele acaba spawnando rápido, né? No caso. Já que a gente fica reentrando em servidores aleatórios aí. Então, é bom pra gente. Não tem ninguém aqui. Então, acaba facilitando muito pra gente. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Não vou demorar muito tempo aqui, não. Que já faz mais de meia hora que eu tô tentando dropar essa capa aqui. Essa capa não tá vindo. E eu já tô ficando estressado aqui com o boss. Toma. E não vem de novo. Eu desisto. Não tenho mais cabeça pra isso. Eu até que ia lá pra Skype, né? Só que aí eu percebi que já passou duas horas. E eu já posso pegar outra fruta aleatória, mano. Então, já vamos pegar outra frutinha aleatória aqui. Porque, como eu tô com muita sorte nessa conta... Aliás, eu vou até mostrar as frutinhas que a gente tem aqui. Que são basicamente essas, né? A fruta do terremoto, fruta do diamante e a fruta do gelo. E também tem a fruta da fumaça, mas isso daqui a gente esquece. Então, toma aí, rapaziada. Vou pegar uma dragon. Já viu em um level 157 pegar uma dragon? Não, né? Então, vocês vão ver agora. Toma. Custando 48 mil. Peguei. Ah, não. Ah, não. Só foi eu falar que ela não presta, né? Tinha que ser, né? Minha boca grande. Tá, vai embora. Vai embora. Joguei fora. Pô, acho que ninguém quer uma fruta da fumaça. Aqui no Blocks Fruits deveria ter tipo uma fusão de frutas. Você pegava, sei lá, cerca de, vamos supor, 4 fumaça e você evoluía ela pra uma fruta melhor. Tipo, sei lá, a fruta do gelo. Fruta light. Cara, acho que ia ser bacana isso. Ah, agora que o trabalho começa novamente. E uma coisa que eu queria pegar depois era o tomoio do Enel que fica bem aqui. Porém, a gente não tem status. E também nem money pra comprar. Será que vai me dar dano? Opa, não dá dano. Perfeita. E como eu falei pra vocês, eu precisava muito de um acessório que upasse a energia. Porque, como vocês podem ver, tá muito complicada. Minha energia tá muito pouca. Ó, completei a missão. Nice. Perfeito. Já ganhei meu statusinho. Já vamos upar aqui tudo em fruta. E eu não resisti. Eu ainda vou tentar pegar a capa do Barba Branca. Eu não vou desistir. E uma coisa que eu percebi é que a minha light também já tá quase upando aqui, ó. O poderzinho máximo. Que no caso, maestria, 110 que a gente precisa pra liberar o último ataque. E a gente já vai ter todos os ataques da light. E como a gente tá jogando 5 gameplays, o drop acaba sendo um pouquinho mais complicado deixar a footbase. Uh, não fui. Caraca. Tá, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Juro pra vocês. Ai, nice. Eu preciso muito da capa porque também vai me dar um pouco mais de vida. E isso vai ser muito bom. Tá, eu creio que cerca de um, dois ataques aqui já acaba. Toma. É. De novo, não dropou. Mas eu não vou desistir. Vou ficar aqui até a gente conseguir pegar a capa. Eu consegui. A capinha do Barba Branca. Ah, moleque. Nice. Demorou, demorou. Entrei em vários servidores públicos. Como vocês podem ver, ainda tô no servidor público. E eu consegui. Deixa eu até upar tudo aqui, ó. Agora sim a gente tem estamina. Agora 545. Sem essa capa aqui, a gente fica... Deixa eu desequipar ela aqui. A gente fica com 345. Então a gente ganha 200 de estamina. Olha só. 200 de estamina, moleque. Ah, agora sim eu vi vantagem. E agora sim eu posso voltar a farmar. E eu tô saindo de Marino e Forge no level 168. Eu acho que já passo aqui as duas horas pra gente pegar outra fruta aleatória. Porque o essencial é que eu pegar bastante fruta aleatória. E eu já tô quase chegando no level 200. Então vamos pegar mais uma frutinha aleatória. Vamos ver que cada duas horas custa 53 mil. Já tá um pouquinho mais caro. Só que tudo bem. Importante. Aí vem uma fruta boa. Toma. Opa. Caraca, a gente conseguiu uma fruta boa. Muito, muito boa. Tchau. Tchau. Tchau.